Música Sou Gil Cesar de Mello, sou natural daqui de Campos Altos, sou casado, tenho 51 anos de idade, casado com Luciana e nós temos três filhos, o Edu, o Hugo e a Laura. Gostaria de começar falando um pouquinho dessa nossa região. A região de Campos Altos com certeza é uma região diferenciada. Não sei explicar com absoluta certeza, ou é a porta de entrada para o Cerrado Mineiro ou pode ser a porta de saída. Mas com certeza é uma região com características um pouco diferentes da região de Patrocínio, Monte Carmelo. Temos uma região privilegiada, com altitude, com distribuição de chuvas regulares, com temperatura diferente das demais regiões. Sou uma família tradicional de cafeicultores, desde a época dos meus antepassados, meus avós, minha mãe, meu pai. Em dezembro de 1995, eu resolvi me arriscar nessa maravilhosa aventura de ser cafeicultor. Plantei os meus primeiros pés de cafés, seis hectares e tenho uma peculiaridade, no mínimo, diferente das demais. Eu não tenho nenhuma área própria. A minha, toda a área que eu cultivo é uma área arrendada, mas sou satisfeito e os números têm me mostrado que acredito que nós estejamos no caminho certo. Então, em 1995, nós iniciamos essa primeira área, uma área de seis hectares e fomos aumentando gradativo. Mas ainda sou, eu sou um pequeno produtor. Optamos por não fazer, como pequeno cafeicultor que sou, optamos por não fazer quantidade e fazemos qualidade. A nossa região nos propicia isso. Campos Altos produz café de qualidade. Sempre a gente tem na nossa mente que a distância entre o mais ou menos e o ótimo ou o excelente, ela não é tão grande assim. Primeiro de agosto de 2001, eu e a Luciana, nós decidimos nos mudarmos para patrocínio. Primeiro, uma cidade com um potencial enorme de produzir café com quantidade e com qualidade. Escolhemos patrocínio para nos desenvolvermos profissionalmente, para criarmos os nossos filhos. Chegando lá, logo ficamos conhecendo a Expo Cacé. Foi amor à primeira vista. Primeiro, a gente tinha contato com o meu público-alvo, que eram cafeicultores, para vender o meu produto, ganhar o meu ganha-pão. E logo, logo em seguida, fui convidado, como já era cafeicultor, a fazer parte, a cooperar, a associar a Expo Cacé. E de lá para cá, só tenho tido resultados positivos. Logo, logo, já me ingressei no Educampo, que é um programa que eu já faço há oito anos, muito bem assistido pelo meu técnico. E não me vejo sem Educampo hoje, que é um programa de extrema necessidade para todo mundo que quer ter sucesso na sua atividade. Hoje, também, nós já somos uma fazenda certificada, nos certificamos há pouco tempo. Nós prezamos muito, além da qualidade, de produtividade e qualidade, nós prezamos pela questão ambiental. A gente, mesmo sendo uma fazenda arrendada, a gente toma todos os cuidados necessários. E a gente toma o maior cuidado em sempre produzir um café com sustentabilidade. E é o que a legislação nos imputa. Com muita honra, com muito orgulho, nós começamos a participar desse projeto dos cafés autorais. O projeto Café Autoral vai de encontro a um dos pilares da estratégia de marca da região do Serra do Mineiro, que é o pilar Conectar, que significa conectar os produtores aos consumidores. Então, para gerar essa conexão, nós convidamos cafeterias da região e do Brasil para participar da colheita do café. Então, os competidores das cafeterias vêm aqui para a região do Serra do Mineiro para colher junto aos produtores os melhores dos seus frutos em fazendas que são convidadas a participar do projeto. E, nessa edição do Café Autoral, para nós é uma satisfação muito grande ter a do Serra do Serra, porque é uma cafeteria hoje de referência, não só na região, como no Brasil. Estamos participando do projeto junto ao produtor Gil, então é muito bom ver esse resultado chegar até a xícara. Estamos participando desse projeto dos cafés autorais e temos a certeza que é um caminho que tem nos dado muito prazer, muita alegria de poder participar desse projeto. Porque hoje o mundo tem procurado cada vez mais o segredo em cada xícara de café. Então, a do Serra, através da Expocacer, todo esse link faz muito bem feito. Essa questão do café sair, ligar o produtor ao consumidor final, porque existe um certo tabu de que tudo o que é produzido, as melhores mercadorias, os cafés mais nobres, os cafés mais finos, a gente manda para fora. E a do Serra tem nos mostrado que isso não é verdade, que nós temos tanto quantidade como qualidade, levando o que tem de mais fino na nossa região para o nosso consumidor final. É uma paixão, realmente, eu acho que toda pessoa que produz café é uma apaixonada por café. E a gente quer e tem certeza que já está todo mundo envolvido nessa paixão chamada café.